Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos de volta a Colonicid aqui no canal do The Machine Minds, que é um prazer pra vocês comigo e galera, eu já tentei gravar esse vídeo de uma vez, mas eu falei miseravelmente então, estamos aqui recomeçando, só quero deixar contar isso pra vocês nós tínhamos um dinheiro aqui, não sei se vocês se lembram, tá? e o que eu fiz com aquele dinheiro foi comprar a construção de geração de poder geração de energia, perdão porque isso aqui vai permitir que nós façamos os upgrades nas torres, por exemplo, tá? existem algumas outras coisas que eu gostaria muito de pegar aqui por exemplo, eu queria muito ter pego o Autogun, né? que tem o Point Defense aqui, que me dá mais 60 de dano por segundo da minha navezinha mas, é, não deu basicamente isso vamos pra missão aqui então, Eden Colony galera, é uma missão extremamente difícil, vocês vão ver, tá? ah, eu peguei o Perk diferente aqui também, Enhancement Incentives que me dá mais grana, bônus, se eu conseguir bônus, o bônus é dobrado, basicamente vocês vão começar a jogatina aqui, galera galera, ah, eu, em particular, adoro o Tower Defense eu acho que Colony Siege é um Tower Defense muito interessante e eu quero contar porque que essa missão aqui, ela é complicada bom, os monstros saem daqui, mas eventualmente eles vão começar a sair desse lado aqui também, certo? ah, eu preciso arrumar um jeito pra fazer, pra funilar esses caras e fazer com que eles passem no mesmo lugar aqui, tá? e esse jeito não é exatamente simples eu quero até bom, eu não vou me preocupar com aquilo ali ainda eu vou tentar fazer com que esses caras andem de um lado pro outro por enquanto, tá? eu acho que... eu vou tentar uma estratégia parecida com o que eu já vinha tentando aqui vou colocar um pouco de algumas barreiras aqui aqui e aqui e aqui perfeito acho que eu vou concentrar a maior parte das minhas torres nessa região perfeito eu ainda tenho 480 se não me engano cada Laser Tower custa 200 que é bem considerável mas o que tá ok se eu quiser fazer isso aqui essa Laser Tower tem que ser aqui mais ou menos certo? vou colocar ela aqui perfeito depois eu vou fazer isso andar lá pra cima eu vou fechar essa ponta aqui depois e basicamente é isso inclusive eu já posso até colocar essa barreira aqui não deu por 1 de espaço bom, aqui dá aqui dá, perfeito quero eu fechar essa coisa aqui eu acho que sim acho que a resposta é sim porque se eu fizer aqui eles vão começar a passar aqui embaixo então eu vou colocar aqui duas torres de Laser e mais eu aqui acho que dá pra segurar a primeira passagem, tá galera? acho que dá vamos lá deixar os primeiros monstros ver lembrando que aqui eu posso construir meu Aircraft eu acho isso aqui extremamente roubado isso aqui é muito OP, muito forte isso aqui aqui eu tenho o Power Generation tem algumas outras coisas o problema dessa missão, galera que nós vamos ver, tá? existem alguns cartezinhos desses aqui que eles são muito rápidos inclusive eu quero 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 é pra você olhar sempre olha eles são muito rápidos eles passam muito, muito, muito rápido tá? eles causam muito dano também vamos destruir isso aqui perfeito perfeito ali agora e vamos curar aquilo ali enquanto isso nossas torres vão dando um jeito aqui, perfeito eu deixei esse espaço aqui exatamente pra nós colocarmos armadilhas aqui depois eu preciso fazer com que esses caras andem um pouco mais aqui eles estão andando pouco ainda perfeito acho que essa missão já foi essa Wave 1 a Wave 1 é tranquila a terceira ou quarta Wave, galera é muito difícil vocês vão ver perfeito ok Wave Destroyed se eu colocar mais não quero Shotgun na verdade eu quero Laser Tower vou colocar o máximo de distância possível aqui perfeito quero realmente tentar fazer com que esses caras andem quero colocar você aqui também ok ainda tenho 200 pontos esses 200 pontos eu poderia utilizar pra depois fazer nossa Aircraft eu sinceramente acho que o Aircraft aqui vai fazer uma enorme diferença aqui eu tenho quatro torres além pra próxima Wave eu acho que é o suficiente eu sinceramente acho que é o suficiente mas eu vou substituir essa torre aqui colocou uma torre a Laser aqui também perfeito então agora são cinco torres a Laser isso aqui é o suficiente pra segurar esses caras essa barreira aqui tá feita tudo mais depois eu vou começar a montar a barreira bom eu vou esperar os caras virem depois a gente vai montar aquela barreira ok ready vou deixar os caras virem de novo galera é complicado vocês vão ver eu quero atacar o weakest target o weakest target cadê cadê o weakest target talvez essa torre aqui não esteja bem aproveitada mas mas tá ok acho que tá bem ok deixa eu numerar isso aqui vou pegar esse cara aqui em cima o sapelo paradero tá com problema perfeito tem aquele cara ali em cima agora legal vamos curar essas torres maravilhoso voltar pra cá aqui embaixo agora poderia cuidar daquilo ali perfeito essa wave aqui foi tranquila o problema galera vocês vão ver é quando a wave começa a ficar muito rápida os bichos que vem da wave começam a ficar muito rápida a coisa começa a complicar perfeito wave destruída legal agora nós vamos ver que vai vir dos dois lados tá vendo então uma das coisas que eu quero tentar fazer aqui é montar uma barreira no menor espaço possível talvez aqui alguma coisa assim só deixar um espaço um espaço mínimo que seja aqui eles passam então vou colocar essa barreira aqui simplesmente pra afunilar e fazer com que eles passem lá pelo outro lado além disso eu gostaria do meu aircraft porque eu realmente acho que o aircraft é uma das coisas mais roubadas desse jogo acho que faz enorme diferença ainda mais que nós estamos afunilando esses caras aqui não conseguir segurar talvez então com somente três barreiras eu consegui segurar isso aqui fazer com que eles passem pelo mesmo caminho aqui e aqui eu tenho um afunilamento deles então isso tá ok eventualmente eu vou construir provavelmente algumas barreiras aqui mais algumas torres aqui pra cima eventualmente aircraft frente para cá vamos dar ready chamar esses caras vamos ficar de olho no aircraft aqui porque agora o bicho pega galera agora o bicho pega a nave primeiro a nave tranquila os bichinhos rápidos esses bichos são muito rápidos esse é o maior problema ok pode começar a usar não gostaria que aquela torre fosse destruída oh não maldito não 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 uau galera quase não conseguimos passar dessa ok ok preciso colocar minha barreira aqui de novo meu aircraft está construído eu sinceramente precisa de mais torres aqui é onde eles se conectam então um espaço até aqui é onde eles se conectam um espaço pra cá eu eu vou tentar afunilar esses caras aqui vou colocar mais uma torre aqui aquilo ali poderia ser uma torre também isso aqui isso aqui é uma barreira isso aqui deveria ser uma torre vamos reciclar nela colocar uma torre aqui perfeito isso aqui deveria ser uma torre que eu acho que ela vai ser bem aproveitada agora além disso vou colocar armadilhas nesse lado vamos tentar segurar isso aqui não é fácil a vida vocês viram a coisa é bem complicada pelo menos eu tenho um aircraft agora fica um pouco mais tranquilo ah o cara passou direto simplesmente isso eu coloco lá volta pra cá agora o bicho pega por enquanto tá sossegado né provavelmente aqui tá reunindo bastante bicho aparentemente estão indo bem agora o craft já deu o landing dele lá vou continuar jogando eles aqui pode ver demorando um pouquinho né tá ok agora não pausamos tanto dano quanto da primeira vez continuar usando os aircrafts aqui vou tirar esses caras daqui é ruim ter que mover isso aqui dali mas tudo bem trazer pra cá de volta é agora a coisa começou a andar de novo dois bichos perfeito legal ok galera ok foi eu poderia transformar isso aqui numa torre a laser também o laser tower perfeito e talvez agora eu quero fazer o power generation pra evoluir essas outras evoluir as torres né eu acho que evoluir as torres aqui vai causar um belo impacto agora isso aqui também poderia ser uma torre a laser essa torrezinha aqui perfeito conseguiu com sucesso eu consigo evoluir essas torres já na verdade consigo exatamente 200 perfeito vamos fazer isso então não tenho absoluta certeza que evoluir a torre é o melhor meio mas vamos lá vamos tentar consigo colocar uma barreira aqui consigo na verdade seria interessante mas eu já não sei vamos colocar não vejo porque não colocar isso aqui poderia virar uma torre ok perfeito ready vamos ver agora vai vir um monte a mais mais um monte de carinhas ok aparentemente só tem um voador não 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 é legal vocês destruírem aquilo ali não não posso deixar destruírem seria bem ruim oh god oh god oh god coisa não tá fácil vamos limpar aqui perfeito limpados com sucesso esse cara destruiu esses caras aqui ok ok será que eu vou ter que ficar usando o meu aircraft ali isso é ruim galera não destrói os caras estão passando perfeito ok legal acho acho que foi galera deixa eu curar isso aqui acho que foi acho que está controlado agora ah vou procurar ali negócio que realmente pega fogo galera destruí um bicho yay nenhum na verdade cura isso aí depois vem pra cá isso aqui foi perfeito destruímos a wave uau isso foi difícil eu vou continuar fazendo upgrades consigo fazer mais upgrades nisso aqui não continuar fazendo upgrades nessas torres aqui eu acho que é o melhor jeito de ir por enquanto você venha pra cá curar essas coisas se bem que aparentemente elas se curaram sozinhas ah interesse as barreiras aqui são complicadas se os caras resolveram atacar aquilo ali talvez eu devesse deixar uma torre ali maybe talvez eu faça isso no próximo talvez eu devesse também expandir minhas minhas naves aqui e tudo mais tomara que não vá voadoras pra lá agora ok já vamos começar limpando aqui né vamos deixar juntar sempre que possível eu vou usar exatamente aqui perfeito oh god uau veio vários caras rápidos agora ok eu acho que a gente tá lidando bem pode vir pegar esses caras grandões aqui perfeito wave limpa uau isso foi rápido ah eu quero colocar uma uma barreira eu quero colocar uma uma laser tower vou colocar uma menor né shotgun tower a shotgun ela não tem visão aqui vou dar um recycle nisso aqui vou colocar uma laser tower perfeito assim a laser tower consegue defender aquele lugar ah eu tenho 700 talvez eu devesse construir mais torres aqui também eu tenho espaço a resposta é não né eu tenho que construir mais algumas housings aqui e talvez eu vou ler esses caras upgrade de você e é isso tenho mais essas três torres aqui pra fazer upgrades eu posso transformar esses dois caras aqui em torres que ainda vale a pena esse cara que não vale tanto a pena assim mas também poderia ser uma opção é eu vou precisar disso aqui de qualquer forma ok isso aqui só me retorna 100 as torres a laser são 200 então não daria pra fazer fora que falta a housing também certo yep ok ready vamos lá ok aquela torre a laser ali vai me deixar um pouco mais tranquilo não vou precisar ficar indo lá cuidar daqueles caras aircraft sério você passou vamos mandar o aircraft aqui já volta pra cá uau bastante bicho volta pra cá mas agora vai ficar complicado galera o aircraft ainda tá aqui as torres estão conseguindo se cuidar hum pode ver uau ameaça forte já eu tô na sétima wave meu deus passou muito bicho passou muito bicho galera tô preocupado confesso destruir esses bichos aqui com o aircraft ele também já foi vamos curar onde tá a ameaça maior tá aqui tá deixa eu trazer esse cara pra cá pra ele poder meu target são os aliados depois você tenta combater usar o aircraft aqui que eu acho que vai dar tempo de pegar esse cara cheio perfeito bastante oh filho da mãe o cara sempre vem passou por cima do meu negócio por ali também por ali por aqui perfeito vou colocar barreira as coisas se curam automático o que é bom na verdade eu quero dar recycle nisso e recycle nisso eu quero colocar torres aqui faz mais sentido perfeito deixa eu também evoluir esses caras você upgrade 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 perfeito foi todo meu dinheiro ainda não poderia dar upgrade em você também vou dar recycling torre e o próximo pode ser um upgrade aqui e você eu quero que você não mire naquilo ali mas nos weakest perfeito ok acho que agora vai galera ready let's go vamos ver galera vamos ver como vai ser isso aqui os caras estão subindo os caras são muito rápidos perfeito vários rapidinhos aqui saindo quando eles vêm assim soltos isso está tranquilo o problema é quando vê os mais fortes misturados com os mais rápidos e aí uau já usar meu aircraft aqui por garantia o aircraft já veio aqui embaixo está ok tem certeza que a torre estava atacando que ela tinha que atacar lá pode vir o aircraft vai reunir de novo unidades aqui tem vários truídeos com sucesso uau agora juntou ainda mais sério eu preciso de pelo menos uns 3 aircraft o aircraft aqui eles estão reunindo já que vários passaram quando eu utilizo elas isso dá uma certa folga agora passaram de novo vou pegar dois aqui mandei mal mal uso do aircraft não para de vir uau quero até ver o boss isso vai pegar muito pesado ok mais um wave limpa vou fazer upgrade dessas torres upgrade 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 isso aqui eu não acho que vale a pena acho que eu não consigo fazer outro upgrade também a não ser que eu consiga evoluir o power generator na verdade não talvez continuar colocando torres talvez getlin whatever pode ser aqui perfeito então tenho mais uma torre mais uma armadilha vamos ver o que dá galera vamos ver se vai dar certo o negócio está feio não tem muito espaço para torre ainda mas agora isso aqui também pode virar uma torre vai ter um bom espaço aqui talvez eu possa subir com isso aqui um pouquinho e assim que eu achar que vai reunir uau já vai reunir muita coisa fazer a limpeza de isso aqui rapidinho posso mandar de novo por garantir perfeito muita unidade os caras estão mandando afinal usando aircraft aqui porque acho que vale a pena deixar isso um pouco mais lento vou usar aqui mais na frente nem preciso pegar um cara só ok a wave foi tranquila na verdade foi bem tranquila na verdade eu não quero fazer upgrade da barreira apesar de eu conseguir interessante eu quero uma outra lace tower aqui e vou fazer upgrade de você upgrade dela mais alguma que eu possa fazer acho que não talvez aqui infelizmente não 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 tem espaço para subir isso aqui é uma pena isso poderia construir 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 por vale a pena talvez uma barreira de cá só para fazer esses caras andarem mais pode ser perfeito você vem para cá ready go vamos lá galera vamos ganhar isso aqui vai dar certo eu espero que dê certo pelo menos estamos na wave 10 acho que eu nunca cheguei tão longe assim estamos indo bem agora é a diferença de conhecer o mapa agora eu conheço o mapa eu sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer acho que isso aqui foi uma boa sacada funilines todos aqui para eu poder fazer o melhor uso do meu aircraft acho que fez uma bela diferença para gente por enquanto está tranquilo enquanto só um alguns que morrem com um hit só tranquilo o problema é quando amonto um monte assim não por enquanto estamos indo bem nem precisei fazer uso do meu aircraft ok galera estamos dispersando bem esses caras aqui para falar a verdade vamos passar aqui por garantia só porque eu fiz agora subiu um monte sempre assim uau agora subiu muita coisa do Minecraft mano vem para cá vou riscar um pouco para trás aqui tem um bichinho ali fala sério dá para não fazer isso aqui por agora para as torres a lasers level 2 elas fazem uma enorme diferença ok destruídos com sucesso perfeito eu quero da recycling isso aqui eu quero ali uma torre a laser também vou ver se colocar alguma coisa aqui exatamente isso que eu quero eu não vou ter espaço suficiente aqui talvez eu faço praticamente todos os upgrades já estão feitos upgrade em você upgrade em você e talvez upgrade nesse cara aqui também acho que não é pois mais uma torre a mesa aqui quero que você não crie nenhuma barreira perfeito ok acho que talvez até upgrade em você seja melhor final wave let's do os caras estão saindo já estão indo direto ali o cara conseguiu passar direitinho aqui de alguma forma perfeito vamos tentar dar uma aliviada ali nesse início tá bem turbulento brum ok vamos escolher a nossa tanque perfeito acho que tá mais tranquilo do que eu imaginava pra falar a verdade tá bem mais tranquilo do que eu imaginava galera tentar pegar esses caras aqui todos fileirados yeah era melhor ter feito uso aqui mas tudo bem foi divertido tutu grande ameaça vamos usar aqui de novo começando a reunir muito caramba o aircraft é muito forte é muito forte ameaça está saindo lá de baixo estou bem vai lá aqui 9600 de vida wow mas eu acho que nossa barreira aqui de torres a laser vai conseguir segurar tutu os caras estão subindo hello there viper a gente consegue adivinhar mais ou menos que ponto esse cara vai passar talvez aqui será que vai dar a gente vai dar algum dano mano cadê wow não foi legal da sua parte deu só 300 de dano é deveria ser 600 você vai passar por aqui sério agora ele vai vir errei ele passa aqui a gente a mais principalmente é que ele principalmente cure na verdade não deu nem graça cura isso aqui caramba vai destruir o negócio ok não deu nem graça galera essas torres a laser são op e nós conseguimos o bônus o bônus dobrado por causa do nosso perco conseguimos o pagamento de 2800 e pegamos isso aqui o que é isso que é factory teleports entradas produzidas pode ser teleportado ao helipoint quando completar pegamos isso aqui engine marking spike trap missile tower vamos dar uma olhada nesses bichos mais uma conquista ali eu quero ver isso aqui na verdade em buildings não em defesa talvez nossa armadilha aqui spike trap uau parece que isso aqui dá muito dano olha a quantidade de dano 124 de dano cooldown 6 segundos 124 de dano muita coisa e tem a torre de missile agora torre de missile ela tem um range de 350 ela dá 44 de dano por segundo comparado com a torre a laser 250 de range bem melhor menor e o damage por segundo é de 30 ok então aparentemente essas torres a missile são melhores e um novo veículo que é o browse mac custa 180 tem um range de 200 enquanto esse aqui tinha 175 ataca 28 enquanto esse aqui ataca 24 perfeito galera é isso galera espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa aquele like agora já escreve nos comentários se você quer mais episódios eu em particular adoro tower defense então me divirto muito trazendo esse tipo de jogo aqui para vocês meu nome é o Akamais que é um prazer ter vocês comigo até o próximo episódio até a próxima missão de correntes tchau